Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Pior do que ressaca é a ressaca moral e todos os seus filhos ficarem lhe julgando quando você acorda Só o paredão aqui Eu acordo aí vai vir todo mundo já apontar um erro que eu fiz Isso mãe, bota isso pra fazer as coisas Eu tô aqui Olha, bota moral, Francisca Que eu não tenho mais não Eita, pode pegar, pega Vai comer, é? Pode comer Não é forrageira não Não pode destruir a fita dele, não pode Jamais Eu vou ter que ficar só porque não pode comer quente Cardagem de hipoplastia, né? Meu filho chegou tão pouquinho, ela chegou tão maguinha Meu filho Tá gostoso, tu não sabe Eu bebendo cachaça e pedi esse açaí ontem Eu lembrei dele hoje, junto com o macarrão que eu tava comendo Olha aqui, ó Porque eu não posso pedir um negócio pra vir comer e ele deixava eu comer não Gente, é incrível, tá guardado tudo Até uma fruta, até legume, verdura, ninguém come Mas se eu pegar uma tomata agora na geladeira e botar sal Todo mundo vai pegar uma tomata e botar sal Aí não fica nenhuma Se eu quiser comer a segunda não tem mais Toda vez Aí tá aqui guardado esse açaí, ó Depois eu vou usar dos outros É, né? É Você vai comer igual Quer também, né, Alain? Pega a copa, Alain Tá todo mundo aqui virando, se revirando Porque eu disse ontem o tempo da festa pra eles já Pra vocês vão saber agora O tempo da festa é anos 60 Aí tão se virando uns 30 pra ver o look Aí dormiram De 8 da manhã Eu fui dormir 6 Mas elas são mais pomposas que eu Não Mas vão dormir 8, 8 e meia Porque quando eu saio aqui fica bom As brincadeiras, os passados de mão É, amor, eu tava dormindo, viu? Não tem brincadeira não Porque ela não se desce Se ela quer um, se ela quer outro Se aquela saca, todos Nada, eu fico nada Eu ia chorar por causa disso Porque da minha vida fui do eu Não, eu tava bem Não, então, é sério Tá roubando Ih, que moda é essa? Que chora e tira a foto pra guardar Eu achei que era o meu modelo Ai, quando eu fui ver a câmera Tá chorando assim Aonde? No meu celular Ela me mostrava a foto porque chocada Que a câmera foi chiqueira Porque eu não ia dar nome Mas foi por causa disso, não? Foi não Juro, diante de Deus Não, não, não Não, foi não, é sério Foi não, porque eu tava vendo umas coisas O tema da festa de hoje é anos 60 Aí todas vão lançar o quê? Uma franzinha Ih, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Senhor Ai, meu Deus Eita, como ficou bonita Ai, não Vai lançar a franzinha hoje Amiga, por favor Vai com a franzinha hoje Pena Fio por fio Chocada Fio por fio Tocou com bode quem? É que ele tava chapado Só na franja A casa foi doida Tem opção, mas tem a mel também Pra tu escolher Não, você é morena Você é morena clara Ah Eu achei Achei minha roupa Agora sim, eu tô mais leve Eu tava só postando bumerão Que eu tava estressada Pra achar essa roupa Que eu achei a todo mundo Quando eu me dei conta De novo, eu fiquei sem E é complicado Pra mim Porque meu rig é grande E o fundo Às vezes fica pequeno Aí espreme E fica partindo A parte da frente E fica um ali Mas eu achei Cheguei Todas estão com os cabelos Já prontos É o que? Eu tô rindo Já cadê Deixa eu ver Deixa eu ver Que linda filha Que coisa mais bonita Tem mamãe Não, não tô feia Tá não, mulher Acorda aí minha filha Acorda Os finalistas são eles dois Ele já ganhou o prêmio de 10 mil Ele ganhou pelos pontos extras E pelos pontos da casa Estão os dois aqui na final Pra ver de quem vai ser a festa de hoje Se é dela Ou se é dele E a prova é da seguinte forma Presta atenção aí, gente O que é isso? Ela me contou um negócio aqui O que? Tu vai ter que arrumar isso aí de novo Que ela viu qual que é Não, mas eu não vou falar qual é, né? Eu vou ficar quieta Eu sei qual é Mas eu não vou falar qual é Deixa eu ver qual é O que é que você tem a dizer Antes de começar a prova Ai, não sei Tô nervosa O que é que você tem a dizer Espero que eu ganhe, né? Tô nervosa Ó Vai, Daiane Vai, Daiane Vai, Miguel Vai, Daiane Tá em cima do muro, né? Ela com medo de ficar no taco nada Ah, vamos lá Assim que a liderança for definida Você ou você já tem que formar O taco tudo e o taco nada Oxi, todo mundo pronto? Como assim? Então, vamos pro mal humano O taco tudo e o taco nada vai ser normal, né? É, não tem monstro hoje Não tem monstro Você vai ficar separado Você vai ficar separado E voltar pra casa mais cedo, tá? É o que vai acontecer hoje Então, boa sorte a vocês Pera, Tê E o taco nada O taco nada Continua igual aos outros O líder Ou a líder E mais quatro pessoas, tá? E aí vocês vão definir Quem serão as quatro pessoas Que vão acompanhar vocês O que foi, Raida? O que aconteceu? Mulher Oi, tá louco Ela tá no taco nada, gente Eu não vou dizer pra vocês Quem é o líder da semana ainda, não Juro Juro Cadê aquela raida? Pois é Foi com o vidinho Foi o quê? Foi com o vidinho Vi que levou a alma Vem que levou a alma Ela sugou tudo, velho Bora reagir, minha filha Eu vou Eu sei que às vezes a gente se emociona É assim mesmo O macho vem de vez em quando Fala uma coisinha assim Mas É o quê, meu? Tem que voltar as aulas em inglês, viu? É Vamos voltar É, gente Eu sei que vocês querem que a Raida volta Ela vai voltar É, gente É, gente Por favor Quando eu pedir Quando eu pedir Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Suga O rangozinho feito pela Francesca Obrigado, meu Francesca Não vai pra fechar as margariam, Francesca Ela tá comendo pausa Uma hora tá frio, uma hora tá calor Ô, Francesca Conheci tudo tão... Esse é o bofe também Dozeno, o bofe vem e deixa assim, ó Ela falou da excepção Então, da excepção do S Qual dos dois que ela tá acontecendo com o doido? O primeiro que ela disse Mulher saudável Eita Ela ficou nervosa Como é, Camila? É assim, eu tô mentindo Tá assim Júri diante de Deus, então Júri Menina, isso é feio, mano Tá mentindo A pela sua filha foi Oxe, Camila E tu mente Não Não acerta Não, eu falei isso Entendi Deixa eu respirar pra mim não surtar Deixa eu respirar pra mim não chorar Porque hoje Pegaram Eu nem ia aparecer pra falar de nada Pra não moer de nada, né? Porque quando a gente fala essas coisas assim Atrás mais coisas assim Mas não tá tendo condição, não Aí eu vou desabafar aqui mesmo Um pouquinho agora, né? Pra ver se eu Jogo pra fora aqui Porque senão eu vou surtar Eu queria ser um patrão Que fosse bem rígido, sabe? Eu queria ser uma pessoa bem rígida Uma pessoa Eu sou pulso firme em algumas coisas Mas eu não sei ser Sabe? Eu sou verdadeiro Mas eu não sou Meu Deus, aquele patrão que Patrou, sei lá O que eu tô afim de ser hoje Tô afim de ser Ai, tô tão pra baixo Sou bofe Não sou aquele patrão que Que oprime Que eu vejo Que eu já passei pela mão De um monte de patrão E de patroa Principalmente de mão Da minha família mesmo, né? De faxina De cuidar de criança De tudo Que o povo oprime E mesmo acaba com tudo E a pessoa só tem aquilo ali Pra ganhar o pão O ganho do pão E a pessoa fica lá Porque a pessoa só tem aquela opção Essa semana Eu já fui roubado Eu já fui enganado Eu já fui feito de otário Eu já fui Tudo que vocês imaginarem Eu já fui Antes de ontem Eu tive que pagar um rombo De 19 mil De coisas que eu já tinha pagado de novo Porque assim que terminar a festa Algumas coisas ficam pendentes Tipo a festa do líder de hoje Que já era pra eu estar lá Mas a minha equipe maravilhosa Não me ajuda a estar lá Aí eu pago no outro dia Quando eu acordo Eu ou o euro faz o pagamento Ou eu ou o euro E aí eu já fiz o pagamento De algumas coisas E adivinha como é que meu nome Tava nos grupos do WhatsApp Das empresas de uma pessoa Como Veaca Olha que coisa linda Eu de Veaca Por quê? Porque a pessoa Que fez a soma dos pagamentos Tudo E eu envio pra pessoa A pessoa pegou esse dinheiro Colocou esse dinheiro na casa Lá não sei de quem E cadê pagar o fornecedor? Cadê pagar o povo? Fiquei como o quê? Como Veaca Porque o povo não vai imaginar Que aconteceu Aí lá vai eu Ter que pagar os 19 mil Né? Pro povo Não ir atrás De quem fez isso E fazer o que a pessoa Realmente merecia Aí eu com dó Vou e pago Porque como Veaca Eu não ia ficar Meu amor Porque eu ia postar Os comprovantes lindos aqui Mas pra evitar problema Pra evitar que até A pessoa que tá errada Seja prejudicada Não seja exposta Quer que eu faça? Vou lá e pago tudo de novo Tá bom Deus manda mais Porque não falta não Deus abençoa Aí eu vou E coloco duas Três pessoas Aqui em casa Né? Pra fazer a mesma função E aí as pessoas Começam a se atracar Entre si Se tem três pessoas E eu coloco a mesma função É só porque eu quero Alguma coisa mais rápida Pra chegar Quem arrasou primeiro Arrasou Mas todo mundo Vai continuar trabalhando igual Ninguém tá pegando O lugar de ninguém Todo mundo tá arrasando E mesmo eu certa A pessoa Que fez as coisas erradas Começa a se alimentar De mentira Quem é? Começa a se alimentar De mentira E aí É o que? As roupas Só falta duas pessoas Já tá todo mundo Com as roupas Chegou agora Fecha aí Que eu tô desabafando aqui Vou já chegar Nesse assunto Tá roupa Aí Começa a lembrar De mentira Tá tudo o que? Eu tenho que escutar A graça do povo O povo errado Indireto Não sei o que Ficar quieto Mesmo assim Eu não dou Numos boi Aí eu coloco Um monte de gente Pra trabalhar Pra eu Ficar amenizada Porque eu crio Nove pessoas diferentes De famílias diferentes Uns há mais anos Outros estão De quase morando Estão na fase De dar valor Às coisas aqui Pra ver se vai ficar Mesmo que se não Debanda Que ninguém é obrigado A ficar com filho de ninguém Dando trabalho E não dando valor Às coisas que eu faço E nem a meu tempo E nem a minha saúde não E esse roubo Que eu tô falando De 19 mil É mais recente Viu que já teve De 50, 75 Roubo de 90 De 150 mil Né? Porque o povo Aqui é assim Chegou Eita Ah calma aí Pra tu é O negócio é 50 É babado Aí a gente finge Que não sabe E porque se a gente Pagar também As pessoas não fazem as coisas Né? É babado Aí eles aproveitam Que sabem Que eu não tenho tempo De estar procurando Um monte de gente Pra trabalhar naquela hora Eles veem que não É filho de parassustado Isso que é a real Aí vão brincando De estar roubando E eu vou deixando Gente Eu não tenho esse negócio não Até porque Eu preciso do serviço Naquele dia Naquele momento E é tudo em cima E é tudo em cima da hora Aí eu vou Só que Deus me mostra tudo Tudo vem Pode demorar Pode demorar E ó Deixa eu dar uma dica A vocês Isso aqui Pra todo mundo Até pra quem fez isso comigo Todo mundo que fez isso comigo Eu já ajudei Vocês não tem noção No quanto que eu ajudei Mas parece que as pessoas Esquecem o que foi feito Todo mundo que trabalha comigo É Sabe Ó Eu nem Nem posto isso aqui Não Todo mundo Olha isso A gente tem noção Tem gente que trabalhou comigo Que eu já ajudei com 100 mil conto Tem gente que trabalhou comigo Aliás Quase todo mundo que trabalha comigo Tem seu iPhone 15 Pro Max E eu nem posto O pessoal que trabalha comigo Já falou o quanto que tu paga Pra um funcionário teu aqui em casa Não Eu não Pera ainda O povo que trabalha comigo Quando tem uma festa de um neto Né Mas isso aí que eu tô falando É super grato Né Fábio Beijo Fábio Fábio Quantos aniversários dos filhos Dos netos de Fábio Eu não já ajudei Quantas coisas Que Fábio vem Porque Fábio é meu parceiro E eu não posto isso aqui Porque eu faço pelos meus funcionários Igual eu queria que fizessem comigo lá atrás E resumindo essa questão de ingratidão Vocês têm noção No quanto de pessoas Que eu já ajudei Que eu já fiz Tanto financeiramente Como de suporte mesmo De ver a pessoa chorando De estar do lado De abraçar De dar conselho De ensinar Vocês têm noção Do quanto de pessoas Que vocês sabem Que eu ajudei Que eu fiz de tudo E eu sempre tenho Que tá engolindo Um monte de coisa Porque pessoas felizes Não incomodam outras pessoas Se eu tenho minha vida aqui Que tá estabilizada Que tá fazendo acontecer Só tem uma pessoa Responsável por isso Deus Deus me fortalece Todos os dias E tem mais outra pessoa Que tem pra fazer isso acontecer Eu Porque se eu não me levanto da cama As coisas não vão acontecer Então eu jamais Vou dar atenção E nome aos bois As pessoas que não querem Que eu seja feliz Ou que não querem Que eu cresça Porque só quem Impede o meu crescimento Ou vai fazer alguma coisa Acontecer é o lado de cima Mas vocês têm noção No posto de gratidão Que eu recebo todos os dias Vocês têm noção Que a maioria do povo hoje Que fala mal de mim A maioria do povo hoje Que já soltou indireta Ou que já fez trend Ou que já foi E fez isso e aquilo Ainda me deve dinheiro Quem me prestei 5 mil Quem foi ajudado Vai saber né De aluguel De pensão de filho Concerto de carro Feira de casa Cirurgia de mãe Isso aqui eu não postei Cirurgia de pai Aniversário de mãe E eu não postei Isso aqui Porque o que eu posto Aqui é pra motivar Outras pessoas A ajudarem Mas tem a parte Que eu não tô Com meu telefone Na mão E eu não vou fazer Questão de ir Buscar o telefone Pra fazer um negócio Que tá só no whatsapp Eu vou gravar A tela do whatsapp Pra dizer que eu Dei aquele dinheiro Se eu achar Que é interessante No dia postar Pra motivar Outras pessoas A fazerem Eu vou postar Mas se não Eu faço tanta coisa Gente E mesmo assim É das pessoas Que eu mais faço Que fazem isso comigo Já é sair de um assunto E entrei nesse Porque já remete Tudo isso Né E é isso Um beijo A todos os gratos E os ingratos Os ingratos Não vencerão Os ingratos Sempre retrocedem E os que são grato E almeja E tem fé Naquele lado de cima Cresce Por isso que vocês tentam E não adianta Ela cresce 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 Porque quanto mais Bate no bolo Mais ele vai crescer Agora vamos Pra outra parte Agora Só um detalhe Que as vezes a pessoa Quando né Fecha a visão E começa a falar mal Da outra Não percebe Quando você fala mal De alguém Você tá falando Muito mais de você Do que da pessoa Porque a pessoa Tá cagando A pessoa não tá nem aí Se você faz isso De falar Tô falando pra todo mundo Agora viu Se você que tá aí Me assistindo Tá falando de alguém É porque a pessoa É o assunto da sua vida Você tem que se escorar Na pessoa pra viver Porque a tua vida Tá tão sem graça Tá tão sem graça Que tu não tem assunto Pra falar de tu A gente tem que falar de quem? De quem tá brilhando De quem tá incomodando Porque se a pessoa Que você tá falando Não presta A gente não fala De quem não presta A gente não dá A gente não abre O story da gente Em uma live A gente não posta Um feed A gente não vai Botar o nome de alguém Que não entrega Que não engaja Vocês tão entendendo Porque automaticamente Já ganha um pouquinho Todo mundo sabe Que pra fazer a sua boa publi Tem que falar de mim Mas tudo bem Vamos pro outro assunto Chega de falar De quem tem que falar De mim Pra saber o link Que é o O Aí hoje Eu disse Meninas As roupas de vocês Hoje de manhã cedo Assim que eu fui dormir Porque Fica meus cartão aí Pra elas Fica dinheiro em espécie Pra elas E fica as pessoas À disposição Pra elas Mas misturou A falta de vontade Da minhas filhas Com o mau desempenho De quem tava Na atividade hoje Resultou que A roupa chegou agora Vai dar uma da manhã E a roupa chegou agora Eu paguei o espaço lá Só pra gente Tá lá em cima 35 mil conto E 5 mil de consumação Que beba ou que não beba Depois é que a gente resolve 40 mil conto Fora decoração Fora o pessoal que trabalha Fora Era pra montar lá 10 horas A minha roupa Mesmo em cima da hora Porque eu me coloquei Em último sempre Estava comprada 9 da noite E aí eu faço de tudo E eles acham que é normal Gastar o abenço Que eu gastei E eu não tava bebendo Minha cerveja Perdi simplesmente 10 11, 12 Agora 1 3 horas Vamos chegar a 1 Pra sair 5 E eu Vim pro meu quarto Pra mim não Porque se vocês soubessem O que já fazem Que cagam e andam Vocês já viram aí Do povo que é de fora Mas eu tô de pânico Que eu passo aqui dentro de casa E pra mim não gritar com ninguém Eu venho pro meu quarto Tranco minha porta E fico respirando Choro Desabafo comigo mesmo E com Deus E depois eu crio força E escolho a moeiro É que eu tenho pra descontar Tá ótimo Mas é isso Então vamos lá agora Pro povo que trabalha Misturei um monte de assunto Porque hoje pegaram meu dia Ah, falta mais uma coisa Falta mais uma coisa Pessoal, não vou postar a foto Da Misseraf Porque eu não faço isso com ninguém Deixa que o povo faz comigo mesmo Comprei um sítio Tamo reformando Tô reformando o sítio Aliás, eu comprei o sítio Antes de terminar É um sítio que Era menina Do pequeno A gente transformou Desde quando nós vimos Nós já queríamos Vocês lembram Há um tempo atrás Que eu tava lá em Cajazeiras Eu tava nas lanchas do povo No insítio do povo Vocês lembram que Em seis meses atrás Eu disse que ia comprar um sítio Ano luz Eu disse que ia comprar um sítio Pronto Comprei um sítio Vocês não sabiam Mas a abençoada Que foi tirar a foto Do meu sítio E postou o sítio Ela sabe que é meu Aí botei todas as coisas lá Tamo botando planta Tamo fazendo piscina Tamo cavando poço Tamo botando Aí eu comprei um sítio E descobri agora Que tão viçando no meu sítio Antes de eu viçar Olha As câmeras tá chegando Viu? Vai acabar isso aí Não Eu já esculhambei Todo mundo Não, eu, né? E botei ele pra esculhambar o povo Porque não existe isso Eu tô Eu não gosto de Gente, é eu que tenho que usar primeiro Que loucura é essa? Aí não sei o que aconteceu Que cachasse errada Foi essa De biquíni Tudo no feed Mas tão bonita Tão linda Tão fofa Olha O povo da minha cidade Eu a minha cidade Mas tem um povo de lá Que é Meta o pau 24 por 48 Pra meter o pau E ficar no meu sítio Não pode não, viu? Quero não The body Nosso novo líder Tem três vagas ali no carro Uma Mais duas Quem vai com você? Eu, PX É... Volta mais duas, né? Não, só uma Só uma? Só três vagas Amor, que não vai faltar é carro Um, dois, tem outro ali Esse é o amigo Eero Esse é o que terminou Tem que ser inimigo não A amizade do ano A amizade do ano A amizade do ano A amizade do ano Amizade do ano Vou terminar com tudo Amigo, você achou da palavra Amigo, você achou da palavra de vida? Vem brigando com esse menino Mas tá bom, Eero Agora eu ia fazer paz Tu quer contenda Eu fiz as pazes com ele Não foi, amigo? Tu não sabe que ela quer as paz Tem aquela boca Desse jeito dela Chega batendo O comboio de gente Que eu tenho que cuidar Pra depois eu cuidar de mim E mesmo assim Eu fico pronto primeiro E ela se atrasa E faz eu me estressar Mas estamos prontos Depois eu vou te mostrar A minha roupa Mostra Meu Deus Olha isso aqui A de Daniel Então tá um palmo Tá assim Tá por baixo Então tá tudo errado Tá a cara delas Essas roupas Tudo De matelada E pra piorar Eu botei uma roupa na sacola Pra trocadinha Tira o adesivo do óculos, Camila Não é assim É assim mesmo? É E esse óculos nem é meio É da rara E o salto que tá saindo do meu pé Olha o dano Foca linda A gente acha isso bonito Acha lindo Olha aí, Camila O salto saindo do peito Um caldo de camarão Isso aqui é o quê? Um arrozinho Menino de galinha Vamos usar salgado Olha Deixa eu passar Eita, eita Eita, eu vou comer Menina, ninguém queria comer Bastou eu comer, ó Um, dois, três É, o lindo repórter Olha, ó Pega o pratinho ali, ó Tem garrafo e colher Aí quando Primeiro é ele Aí um por um, é Vai líder, arrocha o nó líder Ó, Guel Guel, ó Ó, não, né? O arrozinho, o creme de galinha E o amor não supera Ele só aparece quando você vem É cena de novela Quando eu saber Eu tô com a minha Agora, hein? Vou tomar na tua cadeira Hã? Eu pego um corpo, hein? Pode sentar Vou ver a cadeira dela Eu amo esse menino É aquele que mesmo Na dificuldade Na distância Nunca se apaga Nunca se apaga E é pra você Que eu fizesse Meu amor não supera Ele só aparece quando você vem Ó, a situação não está com nada Eu só libero ele já já Aí quando eu libero ele Diz pra você Ninguém vai sair mais daqui Ó, Guel Ó, Guel Quer ir pra casa? O melhor é que você vai fazer Pra você Pra você Pra casa agora, bora? Mais um debochezinho Vai sozinho pra casa, bora Mamãe avisa, se comporta É o que ele faz, ó Você quer comer agora? Não, comer não Deixa eu botar ele aqui pra casa Já vem um, dois Meu amor, eu já tô na merda Eu vou ir pra casa Agora, eu vou comer agora Eu vou levar pra casa Eu mando pra casa Essa comida Vou desligar aqui, viu, gente Pra ele vir pra casa Tchauzinho, viu, meu amor Beijo, mãe te ama Tá chocado que vai pra casa Vai me pagar, viu, Té Caro Lá no solar, viu Ó, quem chegou Não veio com o look Porque o look o quê? Aconteceu o quê com a roupa? Amor de rapariga Aconteceu o coxureiro Abençoada essa, meu Vai curtir a festa, vai Tô conversando com o seu pai Tô sendo um povo Que nós tava conversando Que nós tava conversando É Do nada, meu Deus Meu marido Olha a situação Estão liberados Estão liberados Pode sair, beber e comer E é isso, gente Gente, ô meu Deus Meu Deus Ele ama Ele ama Ele ama Ele ama Não manda Não manda Não manda Não manda Ele ama Olha, eu chucou o balde Buscou o balde E aí Isso custode Ele ama Ele ama Ele ama Ele ama É o gato É o gato É o gato particular É particular, né? Tá, tá, tá Hora de ir pra casa Ninguém beijou, hoje não foi ninguém beijou Só que eu não tava a fim de mostrar Que eu não sou obrigado, tava vendo o povo beijando Hoje foi no off Então, joelho, né, Iuro É um beijo muito Muito estranho Não um beijo fino Normalmente o beijo é só um beijo, né? Mas eles querem fazer outras coisas No horário do beijo Aí, meu amor, não, assim não, né? Assim fica mais quinhentos Pra festa Ninguém É bom sair assim, né? Ai, legal, ninguém empurra Tem um povo que a pessoa desce, o povo fica xingando a pessoa Aí tem uns que vem tirar foto, é bom Mas tem uns que fica de mal com a vida É o óbvio Mas sair assim é um tudo, ó, que ninguém estressa Ninguém nem nada Se a gente gostasse da gente do mundo era tão bom, né? A pessoa vai farrar foto, farra o beijo Vamos todo mundo, ir que ama, farra um coração A gente já tá de manhã Tá, mas tem um povo que parece que vem para as festas de mau humor Aí a pessoa vai e nem passa perto da pessoa O povo, é o que? O que é isso, parceira? O que é isso, parceira? É isso aqui, isso aqui é um barrote O que é isso? Pode, meu amor Por favor Bora É isso aqui É isso aqui Minha amada é sobre sua fome É que eu mandei um beijo para ela, viu? Marca lá Marca lá Se fosse uma gente assim que me amasse Oh Deus, era tão bom Marca lá Mas tem umas que olham com o bico lá e lou Vocês não... Olha, se eu mostrar para vocês tudo o que eu passo Mas um dia vai aparecer só pessoas boas Estou bem, vai falar merda, né? Bora para casa Vamos ver se meu marido tá afim de mim Marca uma coisinha no post, né? Aí nós... A transformação do carro, né? É Aí o PX está muito doidinho Aí vai eu, Camila e Daninha Trocou ele para o Daninha Trocou o PX para o Daninha aqui O PX bebeu demais, Miguel disse Oi, como ele é pouco Vá Aí vem Daninha aqui, Camila Me ligue nas coisas, viu? Madrinha O que tá acontecendo no carro? Beleza Hum... Impressionado, velho Ó Tá bom Vai Daninha, entra Vai me contar tudo, viu? Tá bom Ô velho, tá querendo te dar nada pro teu box Sabe quem bota chifre tudo lá voar Vai ter África Vai ter África Não Não Não, amor Ninguém vai passar a sua casa não Tem o que fazer Chega perto do Barra Francisca Chega Tem que arrumar tudo o que vocês quebraram lá Tá tudo quebrado lá Ah, que povo que quebra a casa dos outros Só os gachos É Não, gente, tem que... Pelo amor de Deus Não vamos mais na casa dos outros não Toda hora tem que ficar pagando um monte de coisa Chegando na casa da Francisca, meu Deus Cheguei lá Quanto tu comprou? Sabe quanto tu comprou? Não Tu não tá reformando pra botar os móveis? Não Agora vai ter que reformar tudo pra botar outros móveis Paredes manchadas, luxo, quebrados Não, tudo Aí tu acha lindo Aí tu acha que as outras mães vai te aceitar Na casa delas A minha mãe Né, meu amor? Se fosse eu não ia Imagina... Gente, é... Vamos fazer um canal do YouTube Vamos fazer não sei o que Agora, sabe? Se fosse você... 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 Que menina caricata, essa minha filha Pergunta de quem é esse carro está apoiado Você pode Não Meu Meu Deus Se fosse você... Se fosse você... Ok...